Com o processo de globalização, cada vez mais estrangeiros têm vindo para o Brasil em busca de oportunidades. Segundo dados divulgados pela Polícia Federal, atualmente os estrangeiros somam cerca de 0,4% do total da população no país. São cerca de 750 mil pessoas vindas do exterior. O venezuelano José Pandorra é um dos muitos imigrantes que saíram de seu país para procurar aqui no Brasil um modo de ajudar a família. A gente vem para fora da Venezuela para ajudar a família que está lá por uma situação que está muito difícil. Aí tudo está muito caro, a gente está passando muita fome e não dá nada lá, entendeu? Aí a gente tem muito trabalho, passa muito trabalho. Os últimos dados divulgados pelo SINCRE, Sistema de Cadastro e Registro de Estrangeiros, apontaram que entre 2011 e 2017 foram concedidas cerca de 337 mil autorizações para estrangeiros aqui no Brasil. A coordenadora do Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, Juliana Rocha, comentou sobre dificuldades que os imigrantes enfrentam para entrar no mercado de trabalho em suas áreas de atuação. A primeira dificuldade que eu vejo nesses casos é a integração desses imigrantes e refugiados na sua área específica de trabalho. Ou pelo menos uma integração laboral onde eles consigam ganhar um salário compatível com a formação profissional. Isso praticamente não existe ou é algo muito difícil de ser atingido. O processo de revalidação de diplomas aqui no Brasil é um processo caro, complicado, que é difícil inclusive para brasileiros que estudaram fora e para os imigrantes nem se fala, né? Por serem uma camada mais vulnerável da população, por não entenderem às vezes o sistema brasileiro, para eles fica mais difícil ainda. Juliana ainda explica o que pode ser feito para facilitar o processo de integração do imigrante na sociedade. O processo de integração do imigrante na sociedade brasileira é um processo complexo. Ele depende tanto da sociedade que o acolhe quanto dele próprio, de esforços próprios desse imigrante para se integrar na cultura. Então ele depende de uma política migratória específica para acolhê-lo, ele depende de uma sensibilização da população para entender a migração, entender a necessidade, entender o porquê que essa pessoa migra e sensibilizar com as causas, sobretudo em relação ao deslocamento forçado.